Fala galera que acompanha e curte o Planeta Caminhão, hoje o bate-papo é com o Maicon, o Maicon que é da Bahia, Maicon Pinturas, muito conhecido aí pelo pessoal da rodagem, conseguimos pegar ele aqui em São Paulo, está indo embora de volta, depois de 5 meses rodando aqui o sul do país, fazendo muito caminhão, fazendo muitas pranças, chassis, rodas, cara, vamos lá bater um papo com ele, que o programa de hoje está bem interessante. E aí? Beleza, irmão? Tranquilo, velho? E aí, beleza? Como é que está? Tranquilo, cara? Estamos aí. Irmão, conta aí pra gente, cara, primeiramente legal que você está em São Paulo, que deu certo a gente se encontrar, o Maicon que já, todo mundo sabe, é bem conhecido aí pelas estradas, né cara? A gente quase se encontrou lá no Arrancadão. Foi no Arrancadão. Mas é demais que deu certo, cara. Pô, a primeira coisa é a surpresa aí, a carretinha, né cara? É, aí a falada do Brasil aí. Mas conta aí, como é que é a parada aí, você viaja o Brasil aí pra pintar os caminhões? Conta um pouquinho mais disso aí. É, então, é uma viagem meio culturística, né? A gente não tem dinheiro pra curtir, aí trabalha e curte. Trabalha ganha, ganha 100, 50 pra parar ali pra comer um cachorro quente e 50 pra botar gasolina. Tá, tá, olha. E aí vai indo, porque tá difícil pra todo mundo, mas graças a Deus a gente trabalha bem, bem mesmo aí, não pode reclamar não. Mas como é que é? Você vai com a sua carreta, onde chamar, você vai com a carreta, vocês vão com a carretinha e pintam, né? Isso aí, tá. A gente tenta sempre reunir mais pessoas, né, pra poder não gastar tanto com a gasolina. Aí, geralmente, os grupos de caminhão, posto, ajudam no combustível, aí nós vemos quantos quilômetros dá e vai. Aí, antes, se for muito longe, a gente já tenta achar alguém antes pra poder pintar. Aí, até, é tipo um frete que os caminhoneiros fazem mesmo aí. Nunca tá vazio. O tempo tem que ir, entendeu? Tem que aproveitar. Cara, mas conta um pouquinho mais, como é que começou essa história aí de pintura? Então, começou através do meu pai, né? Aí, eu, mas eu era louco mesmo, era por caminhão. Aí, ele sempre pegando meu pé e tal, falando com a minha mãe, Luzia, tem que pedir o Maicon pra pegar mais firme na pintura. Eu não, quero lavar caminhão, quero ser motorista. Aí, graças a Deus, eu me interessei bem pela pintura aí e me apeguei aos motoristas. Aí, também tive um filho que me mudou muito. Hoje, eu sou sossegadão, só na pintura mesmo e deu tudo certo. Então, meu filho aí, minha esposa, que pegou comigo aí e disse que eu não ia ser mais caminhoneiro, que era perigoso, era tal. Aí, eu me ingressei na pintura aí e gostei. Tô firmão. Aí, já faz oito anos que eu sou bem conhecido aí pela galera aí. Pô, que bacana. Mas a galera curte fazer o que mais no caminho assim de pintura? O que você mais faz de trabalho? Hoje aí, a gente acha até estranho, né? A gente mora no Brasil e a bandeira do momento é a da Inglaterra. Hoje, a pintura é essa aí. É a bandeira, motor, os cubos, entendeu? É isso aí, minhas artes aí. Mas é porque eu pinto as rodas sem tirar e sem isolar. Aí, é bem rápido e o preço é mais barato. Que não precisa usar macaco, não precisa desmanchar o pneu. Aí, eles ficam bem felizes aí. Aí, falam, vou pintar lá no Marco lá, mano. Que enquanto nós tomamos banho, ele já agita. Aí, vai. Entendeu? É desse jeito aí. Mas assim, quanto tempo leva, por exemplo, pintar as rodas do caminhão? Quanto tempo leva? Então, uma hora e meia, duas horas. Caramba! É, então. A gente faz bem rápido aí, bem feito. Não adianta fazer correndo e sair mal feito, né? Porque ele vai, na volta ele volta. Então, tem que fazer bem feito. E é isso aí. É uma hora e meia aí pra pintar aí. Então, faz quantos caminhões por dia? Chega a fazer quantos caminhões? Lá, a gente faz cinco, quatro. Exato, aqui na rodagem, como tem mais ibope, a gente pinta seis, sete em um dia aí. Caramba! É rapidão. Onde que fica a cidade que você pinta, mesmo? Santo Estevro, Bahia. Santo Estevro, Bahia. Bacana. É da hora, pô. Cara, agora a gente quer conhecer um pouquinho mais dessa carretinha, se você puder apresentar. Aí, ó. Aí, ó. Aqui é que a gente passava muito sofrimento aí. Tinha lugar que não tinha como escavar o dente. Aí, nós botamos um corotinho pra água e tal. Até pra fazer um suco, a gente vai com essa água aí. Aí, aqui eu fui inclamentando, botei lameirão pra chamar atenção. Tá bonito, hein? Nada fora da lei aí, que hoje tem que andar mais certinho aí, né? Aí, botei aqui de carreta. É um caminhoneiro, um mini caminhoneiro, né? Só em ser carreteiro, né? Tá legal. Aí, é da hora. Aí, tem aqui a cozinha aqui, ó. Tem fogão, tem litificador, tem a garrafinha de café aí. Tem tudo aí. Aí, o neguinho aí que é bom pra cozinhar. Aí, o moreninho aí, meu filho aí, ó. Um dia ele faz sopa, outro dia ele faz miojo. Só tem miojo aqui dentro, ó. Só sai miojo. Se puxar aqui, e aí, na vez, só. Enquanto ele faz, a gente trabalha assim, né? Enquanto eu dirijo a noite toda, ele dorme. Aí, no outro dia, a gente chega no serviço, eu durmo e ele lixa. Aí, eu preparo, pinto e ele faz o almoço aí. É? Aí, vai indo, não pode parar. Aí, não para, então. Não pode parar, não. Dia, noite, dia, noite. Não pode parar. É, se parar aí, é igual eu falo, né? Comer, graças a Deus, a gente come todo dia. Mas trabalhar, a gente não sabe se vai trabalhar amanhã. Então, tem que aproveitar, né? Enquanto tem, né? Tem que aproveitar. Rapaz. Mas, conta uma coisa. Dá pra você fazer uma pinturinha aí na prancha de um colega nosso aí, só pra mostrar como é que é a arte, né? Pô, então, dá na hora aí. Só de falar que é teu colega, já é bom demais. É, irmão, cara. O homem é difícil demais de achar. O homem é difícil, procurando ele. Pelo amor de Deus, faz tempo que estamos tentando gravar, né? Então, o planeta caminhões hoje aí é Ibope, né? Onde a gente entra ali na internet ali. E tem um videozinho, eu vou lá, assisto. Aí, tem um com o neguinho, fica. Pô, Maicon, vamos embora, você só quer ficar assistindo esse vídeo aí. Eu falo, calma, calma. Aí, agora ele fica aí quietinho, ó. É. Mas, é bom. Beleza, aí, vamos lá então, ué. Valeu. Tá no jeito a prancha? Vamos lá. Prontinho. Maravilha. Tudo no jeito. Prontinho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.